Uma internet de trinta mega demora dez anos pra entrar, véi. Demora... Eu já entrei já, há muito tempo. Qual é o seu dubstep, filho da puta? Tira ajuda aí, ó, o vácuo aí. Tira ajuda aí, filho da puta. Não, deixa o vácuo ligado, só ajuda que desliga. Não, tira ajuda aí, vácuo aí, meu. Não, legal deixar o vácuo. Tira ajuda aí, vácuo aí, meu. Diz chato, ajuda aí, vácuo. Bora, dubstep. É um arrombado mesmo, filho. É um arrombado. Dando rage pra vácuo? Tira, agora eu... é dando rage, né? Não tem um rosa não, pra ficar legal não. Nossa, meu irmão só rosinha. Dando rage pra vácuo? Venceu 170, perdeu 218, porra. Ah não, só o do Ronaldo tá acostumizado. Se ele não ganhar, ele é um cusão. Cê pode ter alguma, alguma bosta pra acontecer que eu vou me lascar. Ó, não tô falando. Cês tão teleportando? Ah, porra, o carro não vi, né? Valeu, 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 Denis. Carro lixo, de porra. Agora lá, filha da porra. E eu não vou com essa porra, não. Ai, meu Deus, cara. Vamos, blizzão. Nossa. Nossa. Eu tô pedindo pro Ronaldo, cês não acreditam? O Prisão ta teleportando pra caralho, mano. O Prisão é ninja, rapaz. Mano, que cara demais, pô. É, Naruto? Por isso que eu bati no carro dele sem querer ele ficar teleportando. Tô perdendo pro boys. Oh, nada. Quase. É compensação pra rodê, na... Oh, porra. Acelera, caralho. Oh, porra. Vai embora, não, porra. Vai cair, porra. Vai dar pista. 4M no toque. Os caras tão relativamente iguais, tá vendo? Gente, quem se tromete. Não faz diferença, eu acho que não faz... Os carros não fazem muita diferença na velocidade, não, velho. Rodou, rodou. Caraca. Pega muito vácuo, não, mano. Fica pra lá, moço. Tá viciado em vácuo aí? Bate filho da puta, mano. Eu não tenho jeito de rodar. Não, filho, cê passou correndo de um lado. Não, não, não. Só botou o carro pro lado. Cara, eu me perdi agora. Se quiser, eu rodo. Eu vou esse carrinho aqui, ó. Eu ia te contar. Se fosse ter 20, qualquer outra, não. Tava fudido na minha mão. Tô perto de dizer que você tá dando reis pro carrinho. Reis pro carrinho. É a vida, né, parce? Caralho, carro não vira nem a 20 por hora, velho. Cara, o Panta é melhor que esse aqui, né? Tem o fuso que corre mais que isso. Eu erro roda à toa. Tá muito esquisito. Eu vou comprar um de que a gente tem. Porque eu vou comprar essa porcaria também. Você tem até carro de viado, moça. Ah, mano. Pra mim, tô não, não tô não, não faz diferença nenhuma. Porque eu tô correndo com o mesmo quanto de vocês. É a ajuda, né, mano? Já deu gol. Já deu gol. Pode ficar aí, ó. O DLC ficou muito foda, velho, na moral. Ficou. Ficou, você não rodou as tampas, né? Eu acabei de rodar aqui. Nossa, a gente deixou ele em primeiro, cara. O policia tá ganhando, velho. Aquele ladrão. Eu rodei. Mas o cara ali vai chegar em primeiro ainda, cara. Próxima curva aqui, eu rodo. Meu Deus, mano. Que carro mais existe? Não tinha nada na curva. Eu vou fazer uma culpa que essa puta velha não fica. É o que eu falei. Quando vira a rota... Quem que escolheu essa corrida? Foi o Eduardo. Porra, mano. Tem que parar. Tem que mudar um pouco, né? Sempre é mesmo, os caras que é isso. Ah, porra. Eu ia fazer todas as corridas. Eu ia conhecer tudo também, porra. Caralho, mano. Filho de uma puta. Esses caminhos, será que tem aí? É a mesma distância. Eu acho... Eu acho que é a mesma distância. Porque tem coisa que demora pra parte paralela. O negócio é você escolher qual lado que você quer ir. Caraca, carrinha. Olha lá, velho. O Ronaldo é moleque. Carrei na ponte. E eu tô acelerando... Eu tô acelerando tudo aqui. Carreiro direto nada ainda. O meu também é. Eu não é. Eu não é. Mas eu acho que... Eu acho que esses dois carrinhos não estão... Eu não tô acelerando se é tunado ou não. Fica na boca, velho. Desgraçado. Fica na boca, velho. Ué, mais ela. Não faz diferença da mãe. Fala aí ele pra frente. Você joga pra cima do negócio. É, o Denis é uma retarda. Também, né, mano? Você viu? É bem ruim, mano. Joga o bagulho pra cima do negócio. Olha o... Olha o ANC. Já na última. Tá quase, velho. Consegui. Já curvinha. Já curvinha. Tá quase.